Oh, mamãe, o cara vai jogar bola. Lady, go! Acertou o macaco gigante. Aperta, pegou uma esfinge, se abaixa. Ai, meu Deus. Mamãe, eu caí e cortei minha mão. Não chore não, pegue aqui esse balão. Mamãe, eu quero mais comida. Você já comeu, deixe de ser enxerida. Mamãe, meu sovaco tá fedendo. Passe limão, que limão tá resolvendo. Oh, mãe, tem toda a minha camiseta de carentinha. Não tem problema, pode descansar. Mãe, tem chiclete no meu cabelo. Não se preocupe, depois eu dou um jeito. Ah, mãe, eu quebrei essa flor sem querer. Mas é agora que você apanha de colher. Oh, mãe, não. Oh, meu Deus.